Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um Interlimited galera aqui O GC galera, galera esse item já está disponível agora com 1500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, aqui é o seguinte, pra pegar esse item galera, você não pode pular durante 25 minutos, beleza? Se alguém pular aqui no mapa, o tempo reseta, você pode andar e escrever aqui de boa, só não pode pular Pulou, reseta o tempo, tá escrito ali ó, beleza? Então, ficou 25 minutos aqui, ninguém pulou, você vai estar obtendo o item, certo galerinha? Galerinha, então é isso, quem quiser tentar pegar esse item aí, não pode estar pulando, beleza? Vou estar deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo, pra quem quiser tentar obter esse item aí, beleza? Galerinha, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!